E eles conseguem alguns resultados e toda a gente sabe que uma grande campanha de televisão vem a fazer a vender mais anúncios, claro que sim, mas a coisa é muito mais rough do que nós tendemos a acreditar mesmo na internet. Isso preocupa-me muito mais em termos políticos, aquela questão de nós só termos, só nos vir parar à mão, por assim dizer, a opinião que corrobora aquilo que nós tendemos a pensar. Isso é que é perigoso. A vantagem do jornal é que quando tu viras a página, estás forçosamente com outras coisas, não é? E se calhar às vezes paras e lês um tipo que te tira a razão, por exemplo, que te dá outro ponto de vista, não é? Nos Facebooks da vida isso tende a desaparecer, tende a desaparecer por si, porque eles nos querem servir aquilo que nos agrada e depois o passo seguinte é que eles não vão manipular esse propósito.